Ok, bom, boa tarde a todos, eu me sinto muito feliz, muito a vontade de estar aqui, porque eu sou filho de vendedor, meu pai vendia pincéis, e eu passei minha infância inteira acompanhando o processo de venda, um processo diferente dos dias de hoje e do de vocês, mas com argumentos de persuasão, de conquista de confiança, de uma série de coisas muito parecidas. Eu me sinto à vontade também de estar aqui, porque eu desde os 18 anos de idade, como publicitário, sou um vendedor. Essa é a minha atividade. É interessante o seguinte, eu comecei muito cedo nessa atividade, com 18 anos de idade, e particularmente nos últimos seis meses, a vida tem sido muito generosa comigo, em termos de reconhecimentos profissionais. Em outubro do ano passado, eu, na cidade de Nova York, recebi o Clio Lifetime Achievement, que é um reconhecimento pela tua vida profissional, e eu sou um dos únicos ibero-americanos que já receberam esse prêmio. E agora, em janeiro, eu recebi um prêmio ainda maior, o All of Fame, do One Club, também de Nova York, onde até janeiro nenhum outro não anglo-saxão teria sido reconhecido pelo clube. E é um prêmio, assim, que ganharam os maiores publicitários da história, os fundadores, e até gente como Steve Jobs, porque é um prêmio que tem a publicidade e o design. O meu pessoal lá na W Macan ficou muito feliz com esses prêmios, tanto que a ponto de comemorarem os prêmios e me homenagearem, em janeiro, quando eu estava indo para Nova York e receber o segundo o prêmio, eles colocaram de surpresa para mim, pertinho do aeroporto de Cumbica, esse outdoor aqui. Eu achei bacana, inclusive, porque o meu pessoal é amigo mesmo, não é puxação de saco, mas eu fiquei meio preocupado, porque quando você começa a receber esse tipo de homenagem pelo conjunto da obra, dá uma certa sensação de que estão querendo te aposentar. E aí eu resolvi escrever um anúncio na primeira pessoa, coisa que não é da característica da minha profissão. A minha profissão, eu escrevo sobre produtos, sobre empresas, eu nunca escrevi um anúncio na primeira pessoa, e abri essa sessão em janeiro, quando recebi o segundo prêmio lá em Nova York, do Wall of Fame, e escrevi esse anúncio aqui, que saiu em toda a mídia. O título é dia 27 de janeiro, no Gotham Hill, em Nova York, acontece mais uma tentativa mal sucedida de me aposentarem. Nesse aí, olha. Por que eu fiz esse anúncio? Porque na minha profissão, na verdade, tudo o que você fez, é muito gostoso você ter feito, mas qualquer homem de comunicação, qualquer vendedor, ele é tão bom quanto os seus últimos trabalhos. Então, o meu trabalho pregresso, pouco interessa. E esse anúncio fala muito disso, olha, olha esse parágrafo aqui. Não vou esconder o quanto estou feliz em ser o primeiro não anglosaxão, entrar para um time que tem Léo Burnett, Bill Bernbach, David Ogilvy, Jay Chayette, John Higgert, e até mesmo Steve Jobs. Aí mais um parágrafo aqui. Dizendo, olha, eu acabei de completar 63 anos de idade, e quando vejo o Mick Jagger, em 71, sendo o grande ídolo pop, eu acho que eu tenho que trabalhar mais, até porque ele tem que rebolar muito mais do que eu. E o anúncio terminava com eu, literalmente, convidando os anunciantes a me procurarem, dizendo, gente, eu estou trabalhando como nunca, e quero ser a sua agência de publicidade. Ou seja, um papo de vendedor. No dia que eu recebi o All of Fame em Nova York, os americanos, muito simpaticamente, fizeram um vídeo em minha homenagem. Eu vou projetar esse vídeo que é deles, e pedir desculpas, que é a única coisa que a gente vai ter em inglês aqui hoje, porque ele não existe em português, esse vídeo. Vamos lá, então. Brasil. Brasil. Famous for Rio de Janeiro, for soccer, for Carnival, for Bossa Nova, and for this person. Washington Oliveira, the ad-man who inspired a soap opera's character on Global TV Network, a Brazilian postage stamp, two songs composed by the world-famous Jorge Benjur, dishes in São Paulo's and Rio's most celebrated restaurants named after him, the creative who launched the Corinthians Democracy, a movement that in the 80s revolutionized the Brazilian soccer and helped bring back the presidential elections to Brazil. Washington Oliveira, too, was even a samba school's theme. Although, being born in São Paulo, he was named an honorary Carioca in Rio de Janeiro. He began his career in advertising at age 18, when he wrote his first TV commercial, that won him a Lion, at Cannes Festival. Since then, he never stopped. He created the only two Ibero-American films selected among the 100 best TV commercials of all time. Hitler, for Foil de São Paulo, and The First Bra, for Valiser. He created that Bom Rio campaign, which entered the Guinness Book of Records. He founded two agencies. According to the New Yorker Magazine, he is an advertising star, a Warhollian figure. According to the Latin American Association of Advertising Agencies, he is the most creative ad man of the 20th and 21st centuries. According to himself, he is the best Washington Oliveira, too, he manages to be. Today, he joins the One Club Creative Hall of Fame. The One Club, where on May 8, 2000, he showed firsthand the spot that ended up becoming Brazil's most awarded TV commercial of all time. To highlight his work, let's watch it again. To the prisoner, seven days less. To the sick, seven days more. To the happy, seven reasons. To the rich, seven dinners. To the poor, seven hungers. To hope, seven new dawns. To the sleepless, seven long nights. To the lonely, seven chances. To the absent, seven guilts. To a dog, fourty-nine days. To a fly, seven generations. To businessmen, twenty-five percent of the month. To economists, point zero-nineteen of the year. To the pessimist, seven risks. To the optimist, seven opportunities. To the earth, seven turns. Turns, 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 turns. To the fisherman, seven returns. To need a deadline. To level. To create a world. Enough. Enough. To someone with the flu. The cure. To a rose on a jar. Death. To history. Nothing. Everything. To Epoca. Everything. 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 Terceiro vídeo lá dos americanos. O interessante desse comercial de época, esse comercial é o comercial brasileiro e um dos comerciais do mundo mais premiados de todos os tempos, eu tenho muito orgulho disso, mas o que eu gosto mais desse comercial é que quando ele foi feito, durante nove semanas, a revista Época teve que acrescentar algumas páginas extras na sessão de carta do leitor, de gente que escrevia dizendo eu vou assinar essa revista por causa desse comercial.